O presidente Arsenal de Limeira penetrando, preparando-se, tinta, arrumou, chuta e fuga, gol! Quinta! Explode a torcida limerense! Faz de grita em tempo de desespero a própria torcida do Alviverde não querendo desanimar! Quinta faz o gol, torcida brasileira, sacode a rã de palmeirense, quando desarruma-se a defesa do Alviverde! E Quinta faz o gol, que coloca a Internacional de Limeira em situação privilegiada! O tempo passa, cinco minutos, etapa final! Quinta, Quinta, Quinta número nove! Inter 1, Palmeira 0, Vigerinho! Uma cabeçada de João Papista, no cochilo da retaguarda palmeirense! Como se fosse um chicote, rato do canto direito de Martorelli! Este constitúdio não conseguiu segurar! Quinta! O artilheiro da Inter, 1 a 0 aqui no Morumbi, Fiore! Atoca Internacional, a bola sobrou, sobrou, platafá, sobrou, pergolero, confusão, chuta e fuga, gol! 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 Noite de terror para a Turucida palmeirense! De repente a bola veio de longe, caiu entre deles e o goleiro, os dois se confundiram, no meio dos dois apareceu o Tato, ele passou pelo goleiro, não teve trabalho e enfiou a bola tripla outra vez na rede Palmeiras, Tato, 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 número 7, o tempo passa, 9 minutos, etapa final, 2 para a Inter, 0 para o Palmeiras, em desespero a torcida Palmeiras e Nequerinho. Eu dizia, Fiore, que a zaga do Palmeiras estava desesperada, Denis estava sozinho, uma fobeira do lateral esquerdo, jovem do Palmeiras, foi recuar para Martorelli, este não veio, o Tato rápido e siluante como sempre, recuperou a bola, na saída de Martorelli, meteu no canto esquerdo do gol do Palmeiras, Tato, Internacional 2, Palmeiras 0 aqui no Morumbi.